Eu não acredito muito na venda da alma, porque eu sei fazer o pacto, mas não uso a alma de ninguém. Eu tô falando por mim, tá, amigo? Porque tem muita gente que, assim, eu não sou satanista, daí agora eu falo um negócio, daqui a pouco o satanista vem... Ah, porque isso não seria então da Umbanda, né? Não, eu não sou satanista, não sou luciferiana... Mas você fica preocupada, será que eu não estou fazendo algo, um pacto com alguém que é do mal e não é Deus? Você quer saber quanto vale a tua alminha, é isso? Não, eu não venderia, eu sou assim. Eu tá bom assim, se estivesse melhor, eu prefiro assim com Deus do que muito bem sem Deus. Mas ela falou uma coisa muito interessante... Porque a vida não é só isso aqui. Ela falou uma coisa muito interessante agora... O trem parou, vai ter que descendo da estação. É pras pessoas não confundirem. Você falou, você não é satanista. Existe uma grande diferença que acho que as pessoas colocam tudo no mesmo balaio ali, não é? Quem é satanista, quem é da Kimbandeiro, quem é do Candomblé, eles colocam tudo junto. E tem muitas diferenças, não é? Muitas. Ah, excelente oportunidade pra esclarecer. Porque a gente tem ritos diferentes. E quando a pessoa da internet, ela vê tudo isso, ela bota tudo junto. E aí, às vezes, a Michelle falou lá que não tem a venda da alma. Eu, comigo, na Kimbanda, a gente não troca nada pela alma de ninguém. Isso eu garanto. Sim. Eu não faço. E o pacto que eu aprendi a fazer com o Beelzebú não envolve a alma. Mas existe? Existe. Mas aí... É outra religião. Aí seria no satanismo. No satanismo. Você sabe de algum... Se quiser, a gente traz um satanista aqui qualquer dia. Não, muito obrigado. Você, você... Apesar que tem tanta força de Deus aqui dentro, que eu duvido que ele toque a companhia. Não passa na porta. Vai dar ânsia lá embaixo. Você vai ver. Não, aqui. Aqui a gente recebe pessoas de todos os lugares. Alguma coisa vai acontecer, o Uber não vai vir pegar ele, ele vai se atrasar. Faça a pergunta. Mas, por exemplo, você sabe de alguém que você olha assim e fala, não, esse aí fez pacto com o mal. Desculpa não falar a palavra dele, que eu não gosto de citar o nome aqui dentro, pelo menos, nem na minha casa. Mas do mal, esse que você imagina aí, já sabe quem é. Ele... Você sabe de algum artista que fez? Assim, que eu tenho certeza, não. Será que você bate o olho e fala, não, esse aí fez? Não. Eu imagino. E pode citar algum? Sério? Ai, não. Não. Não vai citar. Claro, eu quero saber. Não, vai citar, não começa com polêmica. Porque daí eu não convido pra vir aqui. A gente vai citar. Aí eu não, diz o nome. Não, não posso falar que ele tem certeza. Com uma letra, uma letra. Começa com que letra, só? Só o nome, a primeira letra, a primeira letra. Você acha que tem artistas que realmente fizeram isso? Pra tá onde tá? Fala uma letra só. Sim. Ai, ai, ai. Só o nome, a primeira letra. Por favor. Ai, 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 gente. Só a primeira letra, de um. G, ponto. G, ponto. Não fala mais nada. Caramba, interessante isso. Ok, ok. Não vou te forçar a responder. Não, mas é... Mas é interessante. Desculpa voltar lá. A gente tem que falar como se fosse mais leigo pra que o público em casa esteja vendo e possa... A gente pergunta por eles. Você tem a dúvida... Você deixou, assim, mais ou menos no ar. Você tem a dúvida que esse que você fez o pacto, ele não pode ser uma pessoa do bem? Porque na Bíblia diz que não? Não. Não. Em relação a mim, não tenho nenhuma dúvida. Não. Mas você já parou pra pensar. Parei pra pensar lá atrás. Será que lá na frente ele não vai fazer meus netos sofrerem? Porque na Bíblia diz, né? Cara, eu... Se caso você não faça, seus netos sofrerão. Você pode ter a glória, mas seus netos sofrerão. Não, não. Já perguntei. Já até mandei perguntar isso. Não. Claro. Eu não sou muito transparente. É não. Ok, ok. Ok. Perguntar que eu digo assim. Eu sou muito de perguntar pra entidade. Fulano, tu vai pegar e tu vai perguntar. Tu vai perguntar porque... E às vezes ele não perguntava, né? Que nem a história da cor da casa. Ficou aquilo também. Sim. Então agora não. Agora eu digo assim. Tu pergunta, tem coragem? Se tu não tem, eu já acho outro filho de santo que tem coragem e mando perguntar. Você virou a mãe de santo dos famosos. Sim. Isso que eu queria saber. Todo mundo tá falando de você que você é a mãe de santo dos famosos agora. Antes, alguns famosos já te procuravam? Famosos não, mas políticos. Políticos. O pessoal procura muito pra saber se vai ganhar a eleição, se pode fazer uma abertura de caminhos pra ganhar a eleição. todo esse tipo de coisa. E hoje é os artistas. Hoje é os artistas. Quem me deu esse título foi o Metrópole, né? Eles foram lá em casa, ficaram 24 horas comigo. Até me surpreendi quando eu vi o... O Léo Dias? Não, não. Quem foi lá foi o Carlos Caroni. Ah, tá. Foi bem no período que o Léo tava saindo. Eles foram, marcaram. Foi 24 de maio que eles estiveram lá. Acho que passou uns 4, 5 dias e o Léo anunciou que ia sair. Qual mais artistas te procuraram? Não, 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 não Obrigado.